Meninas, hoje eu trouxe dois livros para serem sorteados para vocês. Um é do Timothy Keller, Deuses Falsos. O outro é conduzindo pequenos grupos do Colin Marshall. O Orlando vai entregar uns papéis com os números. E, em seguida, a gente vai fazer o sorteio. Vai ganhar quem estiver aqui. Quem não estiver sentadinho aqui, não vai, não. Pode. Pode. É muito bom estar podendo começar nossas aulas de EBD. Aprender mais um pouquinho. Buscar mais aquilo que Deus tem para nós. Deixa eu só achar aqui a minha aula aqui. Esse número aí que o Orlando está entregando é para a gente sortear os dois livros. Eu vou fazer o primeiro sorteio e depois o segundo. A nossa sala, esse ano vai trabalhar, esse semestre, né? Vamos trabalhar esse livro aqui, Instrumentos nas Mãos do Redentor. Esse livro já foi estudado aqui na igreja, em 2016. Inclusive, eu dei aula com eu, o Tiago, acho que não lembro se era o Davi, mas a Ana Luíza, Tiago, acho que Davi e eu demos essa aula desse livro. E vamos estudar de novo. Então, significa que realmente nós não aprendemos a lição. Então, nós vamos rever isso daqui. Meu nome é Marlúcia Carrija, eu sou casada com Luiz Fernando. Eu tenho três filhos. Luiz Fernando Neto, Felipe Lara. Temos quatro netos. Lucas, Sara, Vítor e João. E dois aqui, dois no Canadá. A gente veio para o Brasil em 2002. Eu, então, sou 22 anos de Brasília. Nós somos mineiros de Araguari. Éramos da Igreja Batista. Em 98, nós viemos para a Igreja Presbiteriana. Aí o pastor dizia que até que, enfim, nós convertemos. Porque nós viemos para a Igreja Presbiteriana. Quero agradecer a vida de cada uma de vocês. Que Deus abençoe, que Deus aplique a mensagem que Ele tem para você nesse dia. Que não fique aqui, mas que desça para cá. Eu quero apresentar os nossos professores. Eu vou pedir para a Vanessa ficar de pé. Essa é a Vanessa. Todo mundo já conhece a Vanessa, não é? A Fabiana, também conhecida, que ela é filhinha aqui da igreja. Nasceu aqui. Bom, aqui não, no hospital, não é? O Orlando. Levanta a mão aí, Orlando. Está entregando o papelzinho. E a Ana Luísa. Ana Luísa está aí? Não, não é? A Ana Luísa, o semestre passado, nós fizemos um acordo. Como eu fiquei fora três meses, ela deu aula. E agora, como o neném chegou, o Andrezinho chegou, eu vou dar uma falguinha para ela ficar tranquila lá com o neném. Então, eu vou dar mais aulas esse ano. Vamos orar, gente? Esperar só o Orlando entregar ali. E o tema da nossa aula hoje, ele é um tema que vai... Sabe quando a gente vai construir? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava vendo o pedreiro construir casa. Eles limpam o terreno, aí começam a fazer a base, para depois colocar as paredes, tijolos, telhado. A base precisa ser feita para suportar o peso que a casa vai ter. Então, hoje a nossa aula é uma aula de base para as aulas futuras, que nós vamos entrar no livro no próximo domingo. E o nosso título hoje é O que é ser igreja? O que vem a ser uma igreja? Então, eu quero que vocês pensam nesse assunto aí, para a gente... Peraí, tem um negócio aqui. Terminou, Orlando? Coitado. É engraçado, né? A gente dá aula aqui tantos anos, aí a gente vem aqui para a frente. Uma tremura, um temor santo. Eu vou pedir a Fabiana para orar por nós. Para que Deus fale conosco nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, obrigada pela oportunidade maravilhosa de estarmos aqui na Tua casa, no dia do Senhor, para aprendermos mais de Ti, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe, ó Pai, as pessoas que não têm essa oportunidade, as igrejas perseguidas, que o Senhor faça, ó Pai, ali, o milagre da Tua conversão, ó Pai, e converta o coração dos perseguidos, e dos perseguidores, e que o Senhor esteja, ó Pai, trabalhando nos nossos corações nesse semestre, que o Senhor nos auxilie, ó Pai, nos aperfeiçoarmos em Ti, para que possamos, ó Pai, juntos, ó Pai, como igreja, estarmos crescendo e ajudando uns aos outros nessa transformação diária, ó Pai, do nosso coração na santificação. Que o Senhor derrame, ó Pai, o Teu Espírito Santo na vida, ó Pai, de cada pessoa que estará aqui, frequenta na escola dominical, na vida de cada professor, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, sermos retirados da lama, ó Pai, da nossa conversão, e que a lama seja retirada de nós, ó Pai, também, ao longo da nossa vida de santificação, para a glória do Teu Santo Nome. Usando uma luz, ó Pai, de maneira extraordinária aqui hoje, que o Senhor possa estar lhe resplandecendo, ó Pai, a Tua Palavra, o Teu Evangelho, através da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Enquanto a Marta vai fazer a foto, eu vou sortear o livro, né? Que aí a ansiedade acaba um pouco. Pronto? Pronto? Posso sortear? Ainda não entregou tudo, não, Orlando? Ah! Ah! Vamos abrir a Bíblia em Atos 2. Esse texto, a nossa exposição aqui não é do texto, então, é o assunto que nós vamos tratar, e ele diz respeito muito com esse texto aqui. E essa semana, fazendo as minhas devocionais, isso aqui realmente, ele é um texto maravilhoso. Atos 2, 42 e 47. Mas alguém, todo mundo que está aqui dentro pegou um numerozinho? Não? Fica com a mão levantada aí para a gente agilizar aqui. Quem não recebeu? Então, eu vou fazer o sorteio depois. Deixa o Orlando só ir lá para lá. Vamos ler, vamos fazer uma leitura responsiva? Eu faço os pares e vocês os ímpares, mas vamos ver quem tomou café aqui hoje, quem está firme aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partido do pão e nas orações. Todos os que queiram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Todo mundo recebeu o papel? Então, bora lá. Vou sortear primeiro o livro do Timothy Keller. Oito. Número oito. Não? Manda de novo. Sessenta e quatro. Não? Vou sortear mais um. Sessenta e quatro. Meia quatro. Está um traço embaixo, assim. Aí? Meia quatro. E o próximo, que é Pequenos Grupos. Não era esse que eu não queria, não? Sessenta e quatro. Um, zero, quatro. Não? Então, eu vou sortear isso depois. Gente, eu quero começar a nossa aula hoje fazendo quatro perguntas. Você acredita que a igreja ideal é um lugar que tem... comunhão? Amor? Gente, o quê? Qual? Fidelidade à palavra. O que mais falou aí? Oração. Tá. O que você procura na igreja? Fidelidade à palavra. Quem mais? Comunhão com Deus e com os irmãos. Eu quero que você pense nessas coisas aí, hein? O que você mais valoriza na igreja? A palavra. Glória a Deus. O que mais? Adoração. Glória a Deus. O que mais? Glória a Deus. Comunhão com os irmãos. É possível amar a igreja e ignorar e desprezar? É possível amar a Cristo e ignorar e desprezar a igreja? Sim ou não? Não. Muito bem. Então, nós vamos falar de igreja. E nós vamos falar do significado de igreja. A igreja, ela é traduzida do latim, eclésia com dois Cs, e por sua vez que veio do grego, eclésia com dois Ks. Basicamente, significa assembleia, reunião de pessoas. E muita gente fala que essa palavra, eclésia, significa chamados para fora. Porque o verbo kalel, no grego, significa chamar, e o el é fora, então chamados para fora. Mas, e no Antigo Testamento, vocês se lembram que Novo Testamento foi escrito no grego, Velho Testamento no hebraico. No hebraico, não existia essa palavra. A palavra que era usada era kahal, ou kaal, que tem H no meio. E aí, esse tema de kahal, essa palavra... Ela foi usada muito no Novo Testamento, com sentido de assembleia e congregação. Lembram-se quando Moisés aparecia, ele ia para a porta da tenda, e a congregação ficava ali esperando as ordens de Deus? A palavra era kahal. Lembra quando, lá em Levítico, falava que os moabitas, e os edomitas, e o estrangeiro não iam entrar na assembleia? Também é a palavra kahal. Então, no Novo Testamento, eclésia, ela aparece duas vezes com esse significado de reunião de pessoas, do povo de Israel, mas há todo o restante no Novo Testamento, a palavra quer dizer igreja, reunião dos santos, a única igreja. Então, eclésia é igreja cristã. E todas as vezes que vocês lerem esse nome, igreja, no Novo Testamento, quer dizer isso. Mas o que é igreja? Eu falei da etimologia da palavra. O que é igreja? Igreja é reunião daqueles que foram chamados por Deus, e pela ação do Espírito Santo, creem que Jesus Cristo é o filho unigênito de Deus enviados para salvá-lo. Toda a igreja, toda a igreja do Senhor Jesus que prega isso, é a igreja do Senhor Jesus. As outras igrejas que inventam coisa por aí, não tem esse conceito, elas não são igrejas sérias. Jesus disse em Mateus 16, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse texto mostra quem é o edificador da igreja. É Jesus. A igreja, gente, foi criada por Deus antes da fundação do mundo. A verdadeira ideia de igreja foi pensada, criada e cuidada de forma especial pelas três pessoas. Eu acho isso lindo demais, porque pensa, a verdadeira igreja, ela foi cuidada. Então, Deus escolhe, o Filho salva e o Espírito Santo santifica. Olha que coisa linda. É muito bonito isso. Então, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, coopera para a salvação de toda a alma. Essa, gente, é a verdade que nós devemos crer e que toda a igreja do Senhor Jesus crê. A igreja não é isso aqui. A igreja não é construção. Não é nada de templo feito por mãos humanas. Não é tijolo, não é madeira, mas é a associação de homens e mulheres. Santos e convertidos. Não é um ponto de pregação. Não é um serviço espiritual que você vem, canta, escuta mensagem. Que linda mensagem. Até chega para o pastor e fala, pastor, que mensagem maravilhosa. Uma hora que você vira ali, alguém te atravessa na frente do seu carro, você já fala aquele palavrão e já deseja a morte do sujeito. E você pensa, se eu tivesse um trator, eu passo por cima. Não, não é isso. Igreja não é isso. É santos e convertidos. E ela não é também uma igreja que entrega serviços espirituais. Quem é a igreja? A igreja é formada com todos aqueles que se arrependeram dos seus pecados, buscaram refúgio em Cristo pela fé e foram feitas novas criaturas nele. Portanto, gente, a igreja não é lugar. É um povo, o povo de Cristo, o povo da nova aliança, comprada por sangue precioso e toda a igreja do Senhor Jesus aponta para a cruz. E isso nós vamos ver Jesus falando, Paulo falando, maridos, vocês lembram desse texto, não lembram? Maridos, amai a vossa mulher como? Cristo amou a igreja e o que mais? E se entregou por ela. Então, gente, a igreja, ela é um corpo. E todos nós aqui fazemos parte desse corpo. A igreja está unida a Cristo, porque Cristo é o cabeça. E aí lá em Coríntios, carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 12, no versículo de 12 a 13, ele diz assim. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois é, em um só espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E todos nós foi dado beber de um só espírito. O reino de Deus é formado por pessoas. Pessoas convertidas. Pessoas santas. Pessoas. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, ele fala, a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Essa aqui é a igreja do Deus vivo. Nós vamos ver também que a igreja é uma família. E aqui, como falo em família, é outra coisa que eu fico assim, maravilhada. Vocês sabem o que é redenção? Redenção. A gente escuta muito isso na igreja, mas às vezes a gente não sabe de onde essa palavra veio. Essa palavra veio, quando Moisés entregou, quando Deus entregou para Moisés as leis, lá falava assim que todo mundo tem que saudar a dívida. E naquela época não tinha dinheiro. Então, você está devendo alguém, você deve um camelo, um cabrito, um cavalo. Você deve uma barra de prato, uma barra de ouro. Quando você não tem bens mais, aí eles vão pegando, o credor vai pegando o seu gado, as coisas estão na sua casa. Quando não tem mais nada para saudar a dívida, você se torna escravo dele. Aí, para você não ser escravo mais dele, você tem três chances. A primeira chance é você ter o dinheiro e pagar a dívida e ficar livre da escravatura. A segunda é o jubileu. Mas, suponhamos que o jubileu aconteceu ano passado, você está com 50 anos, você só vai poder ficar livre aos 100 anos, se você vivia até lá. Então, o jubileu pode ser, não pode ser uma boa. A outra coisa que acontecia é que um parente misericordioso, generoso, suponhamos que a Suzana virou escrava da Jaqueline. E aí, a Carol fala assim, eu vou ajudar minha mãe. Eu amo, mas faz de conta que vocês não eram mãe, porque não era mãe e filho, não. Era só parente. E aí, ela fala assim, Jaqueline, eu vou pagar a dívida da Suzana, porque ela é minha parente, e eu não quero saber dela ser escrava mais. Vocês lembram de uma situação assim, do resgatador, que o pastor pregou aqui, vários domingos sobre Ruth, que aí, Boaz, era o resgatador. E aí, aquele parente, parente, vai, salda a dívida da pessoa, e aquela pessoa se torna livre, porque aquele parente é muito misericordioso. Pode ser que ele até seja escravo dele, mas ele não vai ser como ele era antes, na mão do seu credor. Jesus fez isso por nós. Veja bem, ele é o nosso parente, ele é o nosso irmão. Por isso, ele veio aqui nesse mundo, morrer na cruz por você e por mim. Resgatou. Então, quando a gente lembra de família, a gente tem que lembrar do resgatador. Por quê? Porque ele nos resgatou. Nós éramos escravos de Satanás, e agora nós não somos mais. Ele saldou a dívida, ele quitou aquela dívida nossa. E agora nós somos filhos de Deus. Gente do céu, que maravilha, dá vontade de bater palma, não dá? Somos filhos de Deus. Não sou mais escrava de Satanás. Agora eu vivo para a honra e glória do meu Senhor. Agora eu quero viver com meus irmãos. Agora eu quero estar na igreja, porque eu sou família de Deus. Nós fomos fazer uma visita lá em Goiás Velha, e o Orlando, o Néder, a Andressa e eu. E aí a mulher passou e ficava assim, vem cá, irmã. Vem cá, irmã. Eu, gente, quantos anos ninguém me chama de irmã. No interior tem isso, não é, pastor? Todo mundo, vem cá, irmã. Não sei o quê, irmã. Eu falei, Orlando, eu me senti tão bem, chamada de irmã. Tanto de irmão que a gente tem nesse mundo, não é? Porque nós somos famílias de Deus. E aí a gente não é escravo, porque agora nós somos do povo eleito de Deus. Por isso que Pedro fala. Sacerdote real, nação santa, povo de Deus escolhido. Então, Jesus nos resgatou da escravidão de Satanás. Agora, quando a igreja surgiu? Então nós falamos o que é a igreja, agora nós vamos falar como a igreja surgiu. Deus sempre teve um povo separado para ele. Nós vamos ver que a história da igreja, ela se divide em dois atos. Primeiro ato, antes de Cristo. Segundo ato, depois de Cristo. Nós vamos ver que lá, mesmo na época de, no início ali de Adão, nós vamos ver que tinha uma igreja, um povo escolhido. E aí a gente lembra de Abel, a gente lembra de Enoque, a gente lembra de Noé, a gente lembra do rei Melquisedeque, lá que era rei de Salém. Não teve genealogia, não teve nada, só conta que Abraão foi e entregou o dízimo para ele. Então, naquela época, Deus tinha um povo escolhido para ele. E aí nós vamos ver que, depois dessa época, quando Abraão é chamado para formar uma nova descendência, um povo de Deus, o povo de Israel é chamado como o povo de Israel. E no Velho Testamento, o povo de Israel era a igreja de Deus. E aí nós vamos ver que, mesmo quando a gente vê a situação do povo de Israel caindo na maior idolatria, vamos lembrar de um período negro, para mim, que era a época negra da história de Israel. Foi quando Jezabel casou com Acabe. Ele já era lascado, casa com aquela mulher, ela era sacerdotisa de Baal. E aí ela determinou que quem não adorasse Baal era para ser morto. E aí, Obadias, o mordomo dele, guardou debaixo de covas, 50 de um lado, 50 do outro, pelo que eu entendi. E ele cuidou desses 100 profetas de Deus. E aí Elias vai, mata os profetas de Baal, e sai correndo, e vai embora, e esconde. E aí Deus fala assim, Elias, por que você está escondido, meu filho? Ah, senhor, aquela doida, estava me perseguindo, só tem eu lá em Israel que confessa o teu nome. Ele falou, não, tem 7 mil almas. Então, gente, inclusive no Velho Testamento, a igreja do Senhor Jesus era o povo de Israel. E a gente sabia, a gente sabe que esse povo sempre Deus tratou com mão estendida, sempre ouviu, porque era a igreja dele. Depois de Cristo, através da nova aliança, as promessas foram cumpridas. Então, pensa bem, povo de Israel serviam a Deus olhando para a vinda do Messias. Nós, povo do Senhor, nós já olhamos para o que o Messias fez, porque ele já veio. E agora a gente aguarda a segunda volta de Cristo. Então, nós vamos ver que no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o povo de Deus, que viviam fazendo sacrifícios, rituais, esperando Jesus chegar, agora Jesus chega e todos esses rituais acabam porque ele faz o sacrifício perfeito. E nós vamos ver que ele abriu um novo caminho. Ele é um novo sacerdote. Hebreus 1, 1 a 2 diz o seguinte. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se vocês pegarem esse texto e forem lendo, vai falar tudo aquilo que nós estamos falando aqui sobre igreja. E aí Cristo prometeu edificar a sua igreja após a ascensão dele ao céu. O Espírito Santo foi enviado no dia dos Pentecostes e deu, naquele momento seguinte, a internacionalização da igreja de Cristo. É interessante notar que os discípulos, a maioria deles moravam no norte de Israel, na Galiléia. E aí eles descem para a Páscoa quando Jesus foi para o madeiro. E aí Jesus ressuscita e fala para ele, olha, vocês não voltam para lá agora não, espera. Eu vou enviar o Espírito Santo. E 40 dias mais ou menos aconteceu o Pentecostes, eles estavam reunidos. E aqueles discípulos que estavam morrendo de medo, depois que Jesus morre, eles ficaram escondidos com o medo do povo romano. A partir daquele momento que eles são cheios do Espírito Santo, eles saem e começam a pregar o Evangelho para todo mundo falar de Jesus. Lembra que Pedro fez um discurso num dia, já pensou, pastor, se eu pregar num dia 3.500 almas? E aí a igreja foi crescendo e o Império Romano viu que aquele negócio não estava bom, os sacerdotes viram que aquilo ali não ia dar certo, os fariseus. E aí eles começam a perseguir os judeus. E os judeus vão para todo lugar que existia gente naquela época. E o Evangelho é internacionalizado. E a igreja do Senhor Jesus é formada por todos os povos, línguas, raças e nações. E é o que a gente vê lá em Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi. E eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Em pé diante do trono e do cordeiro. Vestidos de vestiduras brancas com palma nas mãos. Por que eu choro? Eu fico lembrando dos meus amigos de Cristo que já estão lá. E aqueles que vão para lá. Então, pensa bem que bonito. Quando eu estive no carnaval, eu até mandei uma foto para o pastor. A igreja é uma igreja de fala inglesa. Gente, mas ninguém. Tem asiático, tem latino, tem americano. A igreja termina o culto, o povo, porque lá tem lanche. Lá tem donuts depois do culto. Donuts e aquele doce, aqueles doce miladinho. Aí o povo fica tudo ali em volta, mandando ver os docinhos. E todo mundo assim, os latinos conversando, os coreanos conversando. E eu olhava para aquele povo lá dentro da igreja, falando uma só língua. Eu pensava, Deus, isso aqui é a igreja do Senhor. O que o Senhor fala lá em Apocalipse? Povos, raças, tribos e nações. Então, nós vamos ver que a igreja é formada de pessoas. De todas as línguas, raças, tribos, negros, amarelos, olho puxadinho, olho grande, todo mundo. Mas como é que ela é formada, gente? A igreja, ela é formada. A igreja é indivisível. Como eu falei naquele texto de 1 Coríntios 12. Nós temos duas características da igreja. A igreja é visível e invisível, militante e triunfante. Visível, essa aqui que a gente vê. Essa aqui é a igreja visível. A igreja invisível é aquela que só Deus vê. Porque é somente Ele que prescruta o coração das pessoas. A gente não sabe quem é da igreja invisível. A gente conhece a igreja visível. E a igreja militante, o próprio nome, falar militante nessa época é difícil, né, gente? Militante, mas é militante. Porque nós estamos militando contra o pecado, contra o eu. Como eu subconsciente que quer fazer uma coisa, eu quero fazer outra. E nós duas que eu brigando o dia inteiro. E contra as obras de Satanás, contra o mundo. Essa igreja é militante. São os vivos. E a igreja triunfante? Ô, gente, a igreja é triunfante. Já está na glória. Já está gozando das bem-aventuranças eternas com Deus. A igreja é triunfante. Só que essas duas igrejas um dia vão encontrar. Glória a Deus. Essas duas igrejas vão encontrar. A igreja é triunfante e a igreja é militante. Quando? Na segunda volta de Cristo. A igreja é triunfante. Encontra com a militante. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos. Eu não quero ficar, não. Eu já estou indo muito tempo. Seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Então, existem esses dois tipos de igreja. Existe também a igreja geral, a regional e a local. A local somos nós. Estamos aqui na Guará 2, na Entrequada 30. Mas tem a igreja regional, a do Distrito Federal, a igreja de Goiás. E existe a igreja universal. Não a do reino de Deus, tá? Não. A igreja universal. A igreja do Senhor. Todo o globo terrestre. Aqueles que estão lá na Coreia sendo perseguidos. Lá na China. Cá no Chile. Então, a igreja universal, ela é chamada de católica. A igreja católica significa igreja universal. Então, a igreja universal, a igreja geral, a igreja invisível de Deus. E essa igreja invisível de Deus, ela não tem denominação. Lá no céu não vai ter um quartinho, um salão das igrejas. Mas é um povo só, sem nome. O povo de Deus, sem nome de bandeira de igreja. E aí, nós vamos ver que a igreja local, quando Atos fala assim, Lucas escreve, e sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Lucas está falando aqui da igreja local. Então, igreja visível, invisível, militante, triunfante, geral, local e regional. E quem faz parte da igreja? Esse aqui é o mais importante para a gente saber. Quem faz parte da igreja? Todos aqueles que Deus chama pela sua palavra. A Bíblia ensina que o Senhor acrescenta os fiéis continuamente à igreja dele. É interessante, gente, que a igreja triunfante, ela nunca decresce. A igreja triunfante, ela só cresce. Ela só cresce, a igreja triunfante. Então, nós vamos ver que aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo, convencidos dos seus pecados, e consequentemente respondem com arrependimento e fé em Cristo Jesus, como seu Senhor e Salvador, esse é o que faz parte da igreja. Nós precisamos entender que se o seu nome está no rol dessa igreja, não quer dizer que você está na igreja invisível, não. Vou falar uma coisa para você, fique esperta. Anotar o nome aqui na igreja, vir aqui na frente, fazer profissão de fé ou batizar, mas se você não passar pelo novo nascimento, já era. Você está perdendo seu tempo aqui. O novo nascimento através da palavra e do Espírito Santo. Se você não passar por ele, não adianta o seu nome estar no rol da igreja, não. Não vai resolver nada. Você está sendo enganado e vai ficar enganado até o último dia. Nós precisamos entender que aquele que tem uma vida santa é realmente cidadão do céu. Olha, vive corajosamente, porque confessa Cristo diante dos homens e olha para a bendita esperança, a segunda vinda de Jesus Cristo. O cristão, gente, ele é primeiro uma pessoa que foi reconciliada com Deus, certo? Adão pecou, nós estávamos no lombo de Adão, e aí toda a ira de Deus estava sobre a raça humana. A espada de Deus estava sobre a minha cabeça e a cabeça de vocês. Quando Cristo vem, morre, ele retira a ira de Deus, e agora nós somos reconciliados com ele. Lembra que Deus aparecia no jardim todas as tardes? E agora, depois do pecado, isso acabou. E agora, com Cristo, você pode orar onde você estiver. Você está no carro, você está no quarto, você está andando, você pode orar. Essa reconciliação, Jesus fez com Deus. Quando Adão pecou, ele pecou contra Deus. E vocês se lembram quando Deus falou assim, Adão, onde você está? Você comeu da fruta da árvore que eu te falei? E o que ele fala? É tão engraçado, né? Ele fala assim, a mulher que você me deu, e aí a culpa caiu em Deus, né? Deus que é o culpado de ter feito a mulher, etc. Só que não, né, gente? E aí, o primeiro problema do pecado de Adão é que ele perdeu amizade com Deus, certo? E perdeu amizade com o próximo, que o próximo dele era Eva. Eu imagino a brigaiada que foi depois disso. Imagine, não é? Então, quando nós perdemos a presença de Deus na nossa vida, nós perdemos a presença aqui também. E agora, com Cristo Jesus, ele nos reconcilia com Deus e com os irmãos. Gente, eu acho muito estranho alguém falar que ama Jesus, mas não ama a igreja. Eu amo a Jesus, mas eu não quero estar na igreja. Então, é aqueles agentes secretos de Cristo. Ele entra, senta no último banco. O pastor nem falou amém, ele já está dentro do carro indo embora. A gente nem sabe. É por isso que eu chamo ele de agente secreto de Cristo. Só ele que sabe. Então, eu, sinceramente, eu fico pensando. A igreja foi colocada aqui, você só cresce se você estiver aqui. Quando você sai daqui, esquece. Você vai só caranguejo, só andando para trás, só andando para trás. É na comunhão, é no desgaste aqui. Ferro com ferro aqui, vira alguma coisa. Então, a igreja, ela é a reconciliação que nós tivemos com Deus. Nós também tivemos com o nosso irmão. Por isso, a gente tem que amar o irmão, gente. A gente tem que amar... Nós temos irmãos de sangue. Você tem coragem de fazer uma coisa muito ruim para o seu irmão de sangue? A gente briga, às vezes, não é? Mas logo você passa, o amor é maior. E aí você... Não, meu irmão, vem cá, perdão, eu fiz coisas que eu não devia. Mas na igreja eu não vejo acontecendo isso. A gente precisa amar cada um aqui, porque cada um aqui, Jesus morreu na cruz e deu o sangue dele por ele. Como que eu não amo a Adriana se ela é minha irmã em Cristo? Como eu não posso amar a Patrícia se ela é minha irmã em Cristo? Gente, a gente precisa acabar com essas picuinhas aqui dentro da igreja. Isso não vem de Deus. Isso é coisa de Satanás. O crente precisa amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o próximo aqui? Qual o maior número de amigos você tem? É aqui ou é fora? É aqui, não é? É aqui dentro que a gente tem o maior número de amigos. Então a gente precisa entender que a reconciliação foi feita assim também. Qual é a missão da igreja? Nós vamos ver que a missão da igreja é adorar a Deus. Todo mundo sabe disso. Mas eu quero trazer duas... Não vou entrar em detalhes, porque tem muita coisa aqui. E eu quero só falar duas coisas. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. Aquilo que Deus fez por você, você tem que abrir a sua boca e falar. Você não é convidado, convidada a pregar o Evangelho. Você recebeu uma ordem. Ide. Fazer discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a última ordem que Jesus dá para os discípulos reunidos naquele dia, antes de ele ascender ao céu. Mateus 28, 19. É ordem. Ah, eu acho que eu vou pregar o Evangelho. Conversa fiada, gente. Você tem que pregar o Evangelho. Ah, mas as minhas atitudes pregam o Evangelho. Gente, eu nunca vi alguém vir aqui na frente dar um testemunho que trabalhou com fulano, que nunca abriu a boca e que ele é crente e ele aceitou a Cristo por isso. Nunca. Nunca. Sou já, pastor? Eu nunca vi. Gente, não é exemplo não. Tem muito não crente que o exemplo dele é muito melhor do que crente. Então, é você abrir a sua boca. É falando o que Deus fez na sua vida, o que ele faz, o que você vai fazer. É isso. A igreja, a missão dela é evangelizar o mundo. E Jesus deu essa ordem. Pedro também fala as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua... Anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeiro P2,9. Gente, o Evangelho, a pregação do Evangelho é uma pregação que os anjos não foram chamados. É privilégio nosso. É privilégio nosso pregar o Evangelho a toda criatura. Não fique escolhendo a pessoa que você vai falar de Jesus. Não, fala para todo mundo. Paulo fala que a gente tem que falar de Cristo em toda oportunidade. Toda oportunidade tem que falar. Então, nós vamos ver que a igreja tem essa responsabilidade de evangelizar. E a segunda, não menos importante, e é aqui que a gente precisa focar, é realizar obras de compaixão e misericórdia, cumprindo o mandamento de amar a Deus e amar o próximo. Como a igreja é a comunhão dos fiéis que foram feitos novas criaturas em Cristo, e compreendendo que somos imitadores dele, devemos refletir as nossas vidas o fruto do Espírito. Qual que é o fruto do Espírito? Amor, é o primeiro, não é? Amor, alegria, paz, longa-menidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Eu estava esquecendo da bondade. Então, gente, nós precisamos refletir isso. E em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, lembra que nós falamos nos ídolos do coração, que a gente tem que avaliar nosso coração todo dia? Porque nós precisamos de vencer isso. E a gente vai achar o texto do bom samaritano. Eu gosto muito desse texto, Lucas 10, 25 a 37. Passa, a pessoa estava indo para Jerusalém, é assaltado, eles batem, machucam ele, roubam tudo dele, deixam ele julgado na beira do caminho. Nisso vinha descendo o sacerdote. Aliás, o Paulinho da MPC faz uma ilustração disso que vocês tinham que ver. Muito engraçado, o pastor, muito bom. E aí, o sacerdote, eu imagino, ninguém mudou até de lado. Passou. Por quê? O sacerdote não podia se contaminar. Ele estava descendo para Jerusalém para fazer o sacrifício em Jerusalém. Então, ele não podia se contaminar. E aí, ou seja, a lei era mais forte do que o amor. E aí, desce o Levita, que é o outro também que estava indo para a casa de Deus para fazer o sacrifício. E nenhum dos dois para, porque no coração deles, a lei era maior. E aí, passa uma pessoa, um samaritano, que era inimigo número um do judeu, e para, cuida dele, bota no cavalo, no mulo, leva ele para uma hospedaria, paga e fala para ele, aquilo que você precisar gastar com ele, pode gastar, que eu pago. E aí, Jesus fala, quem é que foi? Quem é que foi que amou o próximo? Foi o Levita? Não. Foi o sacerdote? Não. Foi quem amou. Então, nós somos chamados igreja, a igreja do Deus vivo, porque Deus é amor. E nós temos que refletir esse amor na nossa vida. Concluindo, eu faço umas perguntas. Eu gosto sempre, eu gosto muito de estudar com perguntas e respostas. Por quê? Eu gosto de estudar fazendo perguntas e respostas, porque quando você pergunta, lembra que Deus fez 70 perguntas para Jó? E aí, no final, no último capítulo, o que Jó fala? Olha, eu te conhecia, não. Só ouvi falar. Mas agora, eu te conheço. 70 perguntas para ele analisar a vida dele. Então, a gente precisa ter perguntas na nossa vida. Então, a igreja recebeu a vida de Cristo, recebeu o poder do Espírito Santo. Se você não tem o poder do Espírito Santo, você precisa conversar com o pastor. Porque você precisa conhecer a Cristo, manifestar o caráter e a glória de Deus em todo o universo, testemunhando em atos, palavras, a grande sabedoria de Deus e a grande salvação. A palavra nos ensina que, olha só, gente, a palavra nos ensina que um dia todos serão chamados a prestar contas a Deus. de maneira como amar uns aos outros, bem como amou a Deus. E ele perguntará a vocês, os membros do corpo, você se alegrava com os membros? Você se alegrava com os membros da IPG2 quando eles estavam alegres? Você chorou com os que choram lá na IPG2? Tratou os fracos como membros indispensáveis e com honra especial? Aqueles que muito achavam menos dignos de honra? Prestou honra dobrada àqueles que lideravam e ensinavam? Prestação. Prestação de conta, gente. Todo mundo vai ter que prestar conta. 1 Coríntios 12, 12 a 26. Jesus falando, conta essa história. E a gente precisa entender. Eu comecei essa aula fazendo algumas perguntas. E para encerrar, eu também quero fazer umas perguntas. O que Deus está procurando em uma igreja? Boa música? Uma igreja cheia de teólogos? Uma igreja cheia de gente bonita? Cheia de gente malhada? Que tipo de igreja Deus está procurando? Estou procurando uma igreja que tem uma liturgia boa? Uma igreja que as pessoas não se compadecem de ninguém? É isso que Deus está procurando? Você faz parte da família de Deus? Sim? Sim? Não estou escutando. Você faz parte da família de Deus? Sim, gente. É um grito. Mulher fala alto. Na hora que precisa falar, não fala. Sim, eu faço parte da família de Deus. Eu sou corpo. Eu sou... Eu faço parte do membro. Pode ser uma mão. Pode ser um pé, um nariz. Mas a gente faz parte. Agora, a última pergunta para a gente encerrar. E orar umas pelas outras. E aí eu vou sortear outro livro. O que... Essa é a pergunta que não quer calar. O que impede você de participar e de se envolver mais na vida da igreja do IPG2? O que está te impedindo? Qual é o seu tesouro que te impede de servir a Deus? De envolver aqui na igreja? Eu estava procurando uma estatística. Não sei se vocês sabem. Em 2015, em 2015, em uma entrevista do jovens da Fiel, o entrevistador vai conversar com o Eber Campos, o pastor Eber Campos Jr. E fala que em 2015, pastor, eu fiquei chocada, havia 4 milhões de desigrejados no Brasil. 2015, são nove anos. Esse número aumentou. Além dos desigrejados, ainda os desviados. E ainda dos desviados, aos crentes nominais. Às vezes, quando eu ia fazer evangelismo em volta de Brasília, eu já fui crente. Eu falava assim, não. Você nunca foi, não. Quem é, nunca deixa de ser. Então, tem os crentes nominais. Então, gente, não basta... Eu pertenço ao IPG2. Vem aqui uma vez no mês e ninguém te conhece. Ah, não, eu assisto o programa, os cultos, tudo pela televisão. Realmente, você assiste. Porque a comunhão está aqui. Eu lembro que o dia que, na pandemia, que eu não podia vir na igreja. Gente, eu fui criada vindo para a igreja de segunda a segunda, domingo a domingo. Não era tradição, não é? Porque eu gosto de vir. Quando vocês não me veem aqui, é porque eu não estou aqui. Eu estou em outra igreja. E aí, quando eu pude vir? Que as pessoas começaram a vir na igreja. Gente, eu desci isso aqui chorando. Eu pensava, Deus, me deu a chance de ver o povo aqui de novo. A igreja é o seu seguro. O seu porto seguro. Cristo está no seu barco. Cristo é a igreja. E você precisa ficar nela. Até que Jesus volte. E você precisa envolver mais. Amém? Eu vou sortear e depois a gente vai orar. Espera aí. O sorteio. Oi, gente. Doze. Doze. Alguém tem o doze aí? Ah, que bom. Vem cá. Eu pensei que eu tivesse que sortear mais vezes. Que bom que saiu. Aí, pronto. Gente, vamos fazer o seguinte agora. Para a gente encerrar, a gente vai orar. Pedindo a Deus que Deus nos capacite a ser igreja. A buscar ser igreja. A buscar ser esse corpo. Uma vez, o pastor estava pregando muito sobre isso. E eu não estava muito convencida. E aí, esse negócio aqui, gente. Esse pedacinho aqui do dedo. Só esse pedacinho aqui. Essa miséria aqui. Doeu o dia inteiro. O senhor não sabia que eu não tinha apertado. E esse dedo ficava assim. Meu Deus, eu não sabia fazer mais nada. Eu não pensava em mais nada. Eu não tinha sossego. Eu não tinha paz. E esse dedo só, assim, ferroando. Como se eu tivesse apertado. Mas não fiz nada. Do nada. Aí, Deus falou comigo. O corpo, quando está doente, um membro doente, adoece todo o corpo. Você, quando está com dor de cabeça, você consegue fazer alguma coisa? Dor de dente? Dor de ouvido? Unha encravada? A gente não faz nada. Porque nós fazemos parte do corpo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você na sua casa. O seu domingo seja uma bênção. Ore com uma pessoa. E peça a Deus para fazer dela uma pessoa cada vez mais santa, firme nos propósitos de Deus. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.